Fala galerinha, estou aqui tomando essa lacre espetacular, que vai ser tema de outros vídeos muito breves, mas hoje nós vamos falar de uma sour, que não foi uma bem sour, que foi uma goze ou sei lá o que foi, mas esse vídeo ele fala sobre os dois processos, sour e goze. Eu vou contar aí, mas rapidinho, que o vídeo é longo, mas assisto porque vale a pena, explica o processo de como você fazer uma sour beer com a metodologia do kettle sour, nesse caso eu estou usando o próprio lactobacillus, existem outras maneiras de você fazer uma sour, mas eu optei pelo lactobacillus porque é um micro-organismo puro, você sempre vai conseguir repetir a mesma receita com o lactobacillus, diferentemente do que se você acidificar o gosto com o lactobacillus, a gente vai falar sobre isso no vídeo, então nesse caso aqui eu usei o breves da Estilab, ele é um lactobacillus que abaixa até 3.2 do pH em 24 horas, e aqui não tem muito barulho, então fica fácil fazer vídeo, se fosse o Leandro lá do Vida Fácil, eu estava bruto, mas tudo bem, eu não conseguia vir, eu acabei fazendo um pouco, um pouco azedume, vamos dizer assim, acidificou pouco, o problema de planejamento meu, eu tive um outro evento no outro dia, eu vou explicar no vídeo aí, então a cerveja ficou sensacional, vocês podem ver os relatos no vídeo da confraria, está aqui no tagzinho aí, o pessoal da confraria tomou essa cerveja lá, ficou demais, só que críticas que eu faço, eu tenho autocrítica no que eu faço, vai bater de novo, precisava certificar um pouco mais, ficou com 4 pH, tinha que ter ficado ali 3, e eu não queria muito aça, então eu queria ali por 3.8, 3.9, você pode falar, é perto, lembre-se que o pH ele é exponencial, então quando você desce um pontinho lá, esse negócio é 10 vezes mais azedo do que o anterior, entendeu, 3.8, 3.9 é muito mais ácido do que 4, eu não queria muito aça, mas ficou pouco aça demais, a cerveja ficou prejudicada, de jeito nenhum, mas eu acho que ela ficaria muito melhor, um pouco mais de acidez, então eu acabei fazendo no final, no final, com o que restou, acabei com o que é uma cerveja com esse pH, por aí, por volta de 4, mas que leva sódio, leva sal, né, fica sensacional, o Goze é um estilo também sensacional, então curta o vídeo aí, não deixe de assistir, é longo, mas vale a pena, tem bastante informação, você quer fazer uma cerveja por verão, uma cervejinha fácil, dá pra ficar pronto aí, 15, 20 dias, entendeu, cara, dá pra você tomar aí, no carnaval ainda, se quiser, e... bora, velho, vou deixar pra você perder o cabelo, a cerveja, tô quase lindo aqui, vamos lá, segue a vida aí, abraço, foi. Boa noite, galerinha, finalmente eu vou fazer essa sour, cara, era pra fazer no sábado, aí eu travei a coluna, coluna não, a lombar, né, tinha uma travada aqui, mexendo os postmix, mais, e aí, cara, comprei o bagulho todo, ficou tudo parado aí, aí eu vou fazer agora à noite, hoje é quinta-feira, essa sour tem que ir pro festival da confraria, então eu tenho as exatas, menos de 30 dias pra deixar isso, e é a primeira que eu faço, vou deixar os caras lá, tudo doido lá, vão ficar tudo, vão ter que tomar cerveja azedo e ruim, a carnaval vai ficar, ó, show de bola, vou abraçar biabe, porque como vocês sabem, primeira vez que eu faço umas receitas que eu gosto de fazer na pequena, vou abraçar aqui, ó, vou tentar tirar 20 litros, então vou usar 27, mais ou menos, coloquei 22 aqui, vou lavar com 5 pra ver se aproveita mais um pouquinho do açúcar que fica no gosto, então é um biabe mais ou menos, vou corrigir a água, apesar de não ter muita certeza, da correção de água pra sour, mas eu vou dar uma incrementada no cálcio, pra melhorar a clarificação, e dar uma ajustadinha no perfil da minha água, na receita eu vou comentar um pouco mais, mas não vai lúpulo nessa etapa, vai só no final, eu tô aqui em dúvida como é que eu vou fazer pra cacetificar, né, porque eu não quero, tô numa briga conceitual com o meu amigo Calil, que eu queria uma, um pH ali por volta de 4, 3.9, ele quer que eu faça bem mais azedo, eu não quero, eu quero fazer uma Goze, um pouquinho mais light, uma Fruit Beer, talvez eu jogue uma Bitanga aí, então, eu quero fazer alguma coisa por 3,9, 4, de pH, então, é, tô com receita de jogar o lactobacillus aqui, da Estilab, que é o Brevis, é, agora à noite, e eu só vou poder ferver esse negócio amanhã à tarde, e isso acidificar demais, ou se eu jogo amanhã cedo e espero até a tarde, acho que eu vou jogar amanhã cedo, bom, vamos começar, a água tá ali, vou acender o fogo, o alvo é 64 graus, se não me engano, vou ver a receita ali, daqui a pouco a gente volta, vou corrigir a água, a gente volta, um abraço. Vamos jogar o Saz aqui, doente de cálcio, olfato de cálcio, vulgarmente conhecido como gesso, não é? Deixa o bicho aqui, vamos dar uma homogeneizada, que é pra coisa se espalhar. Daqui a pouco a gente põe os naltes, já tá aqui, 60 graus, 50 graus, a mexinha é 65 v, então vamos deixar chegar lá. É isso. Temperatura atingida, vou colocar o grão daqui, aqui só tem fio sem, e trigo. Vamos nas receitas originais. Vamos lá. Eu não achei trigo não maltado, tenho que colocar um pouco de não maltado, não achei, então vai só o maltado. 65 graus, vai mexer vindo o grão daqui, e aí a gente vai desligar o fogo, deixar essas crianças trabalhando aqui, deixar as enzimas fazerem o seu trabalho. marcar o tempo, uma hora e meia, sopa na panela, e é o que vai. Bora! fora de foco, pra variar, mas o pH ali, ó, está em 5.7, escuro, né, não dá pra ver, não dá pra ver, baixinho, 5.7, o alvo é 5.6, então como esse chegou, 5.6, esse corretor de temperatura, ele é muito bom não, ele fala que ele corrige a temperatura, mas corrige porra nenhuma, tá nos 34, ele devia estar no pH melhor, a hora que chegar mais baixo, a temperatura, ele vai, ele vai baixar mais o pH, é isso aí, paga uma grana nessa porra e não funciona. Tamo indo aí pra uma hora de mostura, biabe é tranquilão, né, é só ficar vendo aqui se o bichinho tá na temperatura boa ou não, se já esfriou, você dá uma acendida, tá indo bem, pouco malte, cervejinha leve, tá indo bem, daqui a pouco a gente tira uma medida aí pra ver como é que tá a densidade do bicho, né, vamos lá, vamos ver como é que tá a conversão, aparentemente foi tudo, converteu, hein, coisa linda, olha aí, convertidinho, já é, mas podemos partir pro meshout, bom, aqui já praticamente terminou a mostura, eu vou começar a subir um pouquinho a temperatura, vou lavar um pouquinho esse berrego aqui também, né, pra não aproveitar os últimos açucarzinhos que tem aí, é, nós vamos fazer o seguinte, esse, esse kettle sour, kettle sour, esse processo agora é o seguinte, é, a gente ferve um pouquinho, que é pra matar qualquer micro-organismo, porque, veja só, você pode fazer como disse lá do outro dia, deixa eu sentar aqui que eu tô com a corona fodida, você pode fazer com o próprio mostro, com o próprio malte, acidificar com o próprio malte, ou você pode usar, ah, as bactérias, os lactobacilos aí, puros, né, a cultura pura, que é o que eu vou fazer, a vantagem de você usar a cultura pura, é que você tem certeza que o que sair da sua breja, vem desse micro-organismo que você colocou, quando você usa um malte, pra acidificar, tem um monte de micro-organismo, não vem só o lactobacilo que tá na casca do malte, então, é muito, é praticamente impossível, ou se não, ou melhor dizer, é impossível, você conseguir repetir, é, o mesmo perfil, de cerveja, quando você acidifica com o próprio malte, quando você tem a cultura pura, então você tem certeza que você vai ter aquele mesmo perfil, então, como você quer que o destaque seja, aquela cultura, então a gente tem que matar quaisquer outros micro-organismos que tenham no mosto nesse momento, né, então pra isso que a gente ferve um pouquinho, não precisa ferver muito tempo, 10 minutinhos só pra dar uma esterilizada no mosto, aí você vai matar as bactérias que tem lá, vai esfriar, no caso aqui, até 40 graus, vou esfriar até 40 graus, vou deixar aqui fora da, eu não vou fazer, eu não vou inocular agora os lácteos, vou inocular só amanhã, porque como eu vou trabalhar amanhã cedo, então eu não vou ter tempo de ferver, então eu quero acidificar aí até 39, 40, 38, então, como eu não vou poder ficar aqui durante o dia que eu fui pra acompanhar, eu vou inocular amanhã cedinho, e quando eu voltar do trampo, eu vou medir o pH e de noite eu fico com a minha mulher que eu vou alcançar. Olha lá, acho que eu não vou botar na internet. Então agora nós vamos, nós vamos subir ali pra poder esterilizar o mosto, já já a gente volta. Ela deu uns 25 litros, pré-fervura, 1035, programada era 1038, tá bom, agora são mais ou menos, deixa eu ver que horas da noite, 10 para as 10, vou deixar a bichinha aqui ferver 10 minutos, aí eu desligo o tampo e vou deixar esfriar até amanhã. Ok? Eu vou passar um filme ali pra não contaminar, deixo o tampadinho, amanhã cedo a gente bota nos 45 graus e deixo, 40 graus. Eu vou transferir pra panela elétrica que tá ali já, vou ligar o adbir, deixo o adbir controlando a temperatura dos 40, e aí ó, sussa, deixa ela o dia inteiro ali nos 40 graus, beleza? Fui. Aí já. Aí ó, começou a ferver, coisa linda, vou marcar agora aí 10 minutinhos e daí a gente desliga, tampa e volta só amanhã. Beleza? É isso aí. Bom, 10 minutos de fervura, encerrado por hoje, vou tampar a panela aqui, fique claro que se não fosse esse processo nós não faríamos isso, se não fosse Kettle Sour, que senão ia dar um puta de um off flavor aí, né, uns DMS precisão bruto, mas não é o caso, então nós vamos deixar esfriar, só vou voltar amanhã, vou transferir para a panelona elétrica lá que está ali, vou ligar lá fora, a minha geladeira toda fodida aí que eu estou fazendo que é direito, e a gente joga os lactônia, beleza? Fui! Bom dia! Dia seguinte, sete e meia da manhã, a nossa criança ainda está a cinquenta graus, é, quase cinquenta, quase, está quase no alvo, está quarenta e alguma coisa, quarenta e sete, quarenta e oito graus, eu vou transferir ali para a panelona de baixo, que aqui eu consigo ligar o ar de beer, aí vem os helicópteros, agora de manhã é foda aqui, aí eu vou ligar o ar de beer para manter ela a quarenta graus, beleza? Só um tempinho aí. Começando a transferência aí, vou transferir devagarzinho, que é para deixar um pouco da caca lá também, lá na outra panela, outro abizinho que deve ter, restinho de matéria orgânica, vou transferir para cá, beleza? Já já a gente vai arcar. Bom, vamos começar a brincadeira? Agora são oito e vinte da manhã, é H5.7, a temperatura aqui, está a quarenta e três e vinte e cinco, vocês não vão conseguir ver, mas aqui está a quarenta e três e vinte e cinco, eu acho que eu não sei ver nessa porcaria, quarenta e três e vinte e cinco, o alvo aqui é quarenta, por isso o ar de beer não está funcionando, eu já comecei a colocar o filme, nós temos que eliminar o oxigênio daqui de dentro, vou colocar um CO2, para ser um gás inerte qualquer, vou colocar o CO2, inocular o breves, fecho com o filme, e deixo o ar de beer aí administrando a temperatura dos quarenta, beleza? e aí mais tarde a gente vê, para quanto foi esse bicho aqui, fui! Então vamos lá, muito bom né, não dá para ver porra nenhuma, vamos jogar o nosso frasquinho de breves aqui dentro, e ver o bicho acidificar o mundo, bom breve lançado, são agora quarenta e três graus redondo, o pH inicial aqui está em 5.7, e agora são exatamente, ops, oito horas, deixa eu abrir aqui, oito horas e vinte e cinco minutos, vou jogar um pouquinho de CO2, deixa eu colocar a câmera no tripé aqui, aí a gente mostra, vou colocar um pouquinho de CO2, uma, vamos expulsar todo o oxigênio aí de dentro, valeu né, agora, vamos passar o filme, vou colocar o CO2 do lado, o CO2 é mais pesado de oxigênio, tá galera, então, ele vai lá para o fundo, é óbvio que deve ter um pouquinho de oxigênio ainda aí, eu vou tentar, colocar antes de, fechar tudo, ops, depois, depois, amanhã, chama o dono de burro, não sabe porquê, não sabe nem usar filme, pode ficar minha mãe, é mexer o dono de burro, né, então, tudo bem, ó, deixa eu fechar aqui, aqui está fechadinho também, vou tirar aqui, vou ver aqui, vou ver aqui nas laterais, um e outro, vedadinho, pronto, vedadinho, olha aí, vedadinho aqui em cima, vou ver se eu, mas eu vou ter que desligar a câmera, vou colocar um pouco, vou tirar um pouquinho isso aqui, com bastante delírio de cadeias, eu vou enfiar o, o bico ali do, do CO2 aqui dentro, dá mais uma borrifada, beleza, fui, ó, sete da noite, o bichinho estava se mexendo agora há pouco, agora deu uma quietada, vou aqui, guard beer, caceta, é ruim de ver isso aqui, deixa eu fazer sombra, ele pega, pega, pô, é, está aí mais ou menos, é mais ou menos, mais ou menos, bom, aí é 40 graus, é, a gente colocou às 8 e meia, né, quase 12 horas, e, o pH, deixa eu ver se eu consigo filmar, está 4.6, ainda tem alguma coisa para baixar, entendeu, então nós estamos aí, há quase 12 horas, e ele já caiu, 1.1 de pH, tá bom, beleza, vamos esperar a mão um pouco, olha, começou a pressão interna lá, ó, uma bruta coisa, está expulsando a aguinha aqui, está saindo água, agora são, 10 e meia, então fazem 14 horas, exatamente, que a gente colocou para, para acidificar, foi às 8 da manhã, agora são 14 horas, eu vou medir ali, e já, já a gente devorta, já na minha noite, 15, sem crenca, que está oscilando entre 3.9, 4, hora que chegar ali, para os 20 graus, deve ficar em 4, e eu, já estou com sono, amanhã tem que acordar, 6 horas, para a gente ir lá, na rua, nos abraçar, então, eu vou transferir, essa piroca, para outra panela, e vou botar para fermer, todas, ficar mais que não, bora, olha, olha que esquisito, 80 graus, está uma bolha estranha, ou um demônio, saindo dali, demônio azido, quase uma hora da manhã, essa merda, não começou a ferver ainda, amanhã eu estou fudido, já que eu não tenho nada, para fazer, quando começa a ferver, você me pergunta, por que você não ferveu, na panela elétrica, por que você transferiu, peça aqui de volta, por que, hum, porque eu calculei, receita para essa aqui, a taxa de evaporação, daquela lá, é muito maior, que essa daqui, então, se eu fervesse lá, apesar de ser mais prático, já estava ali, pá, era só programar, a ordem vir, para subir a temperatura, se eu, fervesse lá, eu ia perder, muito, na taxa de evaporação, aqui não, aqui é, hum, aqui é menos, então, como eu calculei, a receita, com essa perda aqui, já tem que trazer para cá, já vai começar a ferver, lembrando, que nós não vamos ter, lucro de amargor, nós só vamos colocar, o lucro no flame out, 20 gramos de, 5 óleo, e, é isso, fervura vigorosa, comendo pau, vai lá, bom, deu a meia hora, de fervura, eu já estou com sono, eu já tinha colocado, o chiller ali, para, para dar uma, sanitizada nele, vou desligar a chama, e vou fazer, vou colocar o nosso, vou fazer o flame out, estou fazendo o flame out, e já vou fazer o whirlpool, que nós já queremos, desligar essa criança, que não vai ficar, muito tempo, aqui não, beleza, vamos esfriar, e, dormir, aí ficou bonito, hein, olha a cor do bicho, ficou ajeitado, hein, nossa, transparente, clarificou, vamos ver, vamos ver como é, que vai ficar essa encrenca, aí, vamos transferir, esse mosto aí, ainda está, na temperatura, relativamente alta, mas eu vou deixar assim mesmo, está fresquinho aqui fora, vou transferir, vou deixar aí dentro, amanhã cedo, eu inoculo a levedura, deixar resfriar no tempo aqui, beleza, nas transferências, de lá para cá, daqui para lá, perdi material, perdi líquido para caramba, porque fica essa meleca, aí no fundo, essa proteína, eu descartei, um tantão, lá na outra panela, deve ter ido, uns dois litros, ou mais, na primeira vez, que eu tirei aqui também, né, quando a acidificou, depois da fervura, também ficou, e agora, desse aqui, vai dar uns 15 litros só, perdi uns 5 litros, nessa brincadeira, 6h20 da matina, vamos ver como é, que está essa, temperatura aqui, 27 graus ainda, 28, 29, 29 graus, está muito alto, vou deixar aqui, para minha mulher, colocar depois, ó, estamos indo lá na guza, mil litros de, de lager, aí, só essas caixinhas aí, de frasquinha, ó, a diferença, ó, olha o tamanho das crianças, tá vendo, acho que dá, né, e aí, boa noite, hoje é segunda-feira, véspera, da gente ir lá, para o véspera, o festival, aí na quinta, o festival da confraria, e eu estava fazendo essas sours aqui, para levar lá, na verdade, ia ser uma sour, a sour de pitanga, vocês estão vendo, é, eu travei as costas, como eu falei, mais para trás, no inicial, eu falei essa porra, não colhi as pitanga, o que eu consegui, foi uma merrequinha de pitanga, então, eu vou, eu dividi, o lote aqui em dois, e também estou com problema de post mix, tá bom, vamos falar, então, eu estou com dois post mix, um de 5, e esse outro que é de 7, 9, sei lá, quanto que é essa porra aqui, eu vou fazer duas sourzinhas, então, diferentes, no post mix maior, eu vou colocar, essa, raspa de laranja aqui, laranja não, tangerina, nossa, só o cheiro disso, ó, eu raspei, só a parte, só a casca, né, um pouquinho de vodka, para facilitar o trabalho, eu vou jogar dentro do bag, que está perdido por aqui, em algum lugar, eu não sei onde eu deixei, está aqui em cima, eu vou colocar no bag, não sei se vai servir para porra nenhuma, mas eu vou colocar, e vou deixar alguns minutinhos aqui dentro, tá, para ele pegar o aroma, e não ficar essa cacaiada lá dentro do post mix, senão vai entupir a válvula, no menor, eu vou colocar o que a gente tem de pitana, minha mulher está tirando as sementes ali, aí a gente congelou um pouco lá, para aguentar esses dias aí, vamos tirar a semente, vamos bater, fazer um suco, e depois filtrar com o voal também, para colocar aqui dentro, beleza, deixa eu ajeitar aqui, para a gente filmar a arte, que eu nem sei como é que vai ser, velho, vamos ver como é que nós vamos conseguir fazer isso aqui, pouca merda, tá, porque eu acho que alguma merda vai dar, eu vou tentar fazer, um bag duplo, não vai dar, né, não vou conseguir fazer um bag duplo, eu vou ter que fazer um bag só, progresso, deixa aqui dentro, e vou tentar, fazer o mínimo de merda, que eu vou pegar mais um pouquinho de, de cerveja aqui, que ainda sobrou, quando eu voltar, no festival da confraria, ainda vai ter um pouquinho de brejo aqui, para a gente, brincar, deu bastante, cara, pronto, vou deixar aqui, para não cair essa pancaria, vou colocar um pouquinho, e vou deixar aí, alguns minutos, para pegar os, os aromas, da laranja, e vou lá ver se eu consigo, mexer com a pitanga, até já, aí ó, só conseguimos esse punhado aqui, estava congelado, nós tiramos, algumas sementes, e agora, vai dona Fernanda, yes, you, ali, para a dona Fernanda, vai chuchar, para a dona Fernanda, 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 Pronto Agora nós vamos Filtrar isso aí Com voal E jogar lá dentro Ó Tudo sanitizado, obviamente Olha isso Uma polpa A parte Orgânica tá aqui, né? Quer dizer, a parte Fibrosa Ficou aqui E a gente tá tirando quase que uma Uma geleia aqui, sei lá Olha só, é um líquido Acho que vai ter até demais Acho que já deu Tá bonito Tá parecendo massa de tomate Vamos ver agora se a gente não faz merda A possibilidade é bem pequena Porque a boca do bagulho também é pequena Ótimo, ó Como é que fez merda, pede? Bem que não acabou ainda, né? Até o final a gente dá um jeito Aê garoto, ó Pitanguinha adicionada com sucesso Que beleza Agora vamos então Carbonatar essas duas crianças Valeu Ó Vamos testar as belezinhas Essa aqui é a de Tangerina Caralho, sem gás Tá com o troneiro fechado Tá com o troneiro fechado, né? Ups Tacinha de sommelier Gosto do meu amigo Tatu Gayzão Ó Olha aí Que coisa mais linda Bonito também, hein? Espuma persistente E aqui o bagulho tá baixo Vamos subir É, ó Vamos lá, galera Arominha de tangerina Delicioso Até no plano do zonariz Cheiro fantástico, cara Curtinho Parece um suquinho Nossa, esse aqui precisaria dar a mão um pouco, hein? Vai ficar top Precisa fazer dar a mão um pouquinho, viu? Hum Vou botar um pouquinho mais de gás Pra pegar a carbonatação melhor Hoje é o segundo É o primeiro dia, né? Que ela tá com gás Mas ela tá bacana Você dá mais de um Uma turbinada no gás Pra ela ficar mais frisante Ela tá pouco frisante Hum Aprovada Vou levar lá pra minha mãe experimentar Vou deixar com a corda na boca Vamos testar agora A de pitanga Ups Abri a bola aqui Fichada Não abri, não sai, né? Olha a cor Tá com pouco barulho aqui, né? Olha essa aqui Mel abrija Só que essa aqui com pitanga Show, hein? Olha a cor Olha o cheirinho da pitanga Ah, não, velho Essa aqui ficou massa Pena que isso aqui eu vou conseguir fazer Em novembro Do ano que vem Que merda, velho Vamos ver se eu arrumo pitanga aqui pra comprar Nossa, que delícia de cheiro Hum Essa ficou mais Mais acidazinha Pitanga um pouquinho mais ácida Nossa, que cheiro da hora, velho Show de bola Cheiro de pitanga Quem não conhece, com paciência Tem que conhecer Que delícia, cara Hum Hum Essa ficou melhor Ficou mais ácida Espetacular Até meu moleque gostou da sour Daquela ali Cítrica Agora vou levar essa aqui Vamos ver se eles curtam Ambas precisam de mais carbonatação Vou colocar mais gás Que ainda tem mais dois dias Pau Fui, ó Show de bola Curta-se aí, ó Inscreva-se no canal Curta, compartilhe Dê um like Ajuda a divulgar o canal Valeu Obrigado, gente Foi muito bom fazer isso aqui E certamente vou repetir Muitas outras receitas Vou fazer várias agora Dessa aqui Um abraço E aí, galerinha, beleza? Tô aqui no meu quartinho da bagunça E daquelas sourzinhas Que ficaram top Mas, como eu disse, não a sour Porque ficou com pH ainda meio alto Ficou com 4 Então, né Uma sourzinha Seria mais pra uma gose Sobraram aqui Acabei de fazer umas contas Medições empíricas Sobraram 5 litros Ok? Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a de tangerina Que ficou Uma teteia Vou fazer uma loucuragem aqui É... Não recomendo, tá? Fazer porque eu sou cabissuro Mas não recomendo Vou jogar um pouquinho de ácido ali Vou mostrar qual O ácido que a gente usa pra corrigir água Um pouquinho que eu diga é uma gota Vou medir o pH Ver como é que fica Eu quero abaixar só um pontinho Um pontinho não Zero, um pontinho Tá com 4 Quero chegar a 0,1, 0,2 Quero 3,8 No máximo Como que chega nisso? Eu não tenho a menor ideia Que quantidade que eu tenho que jogar Então, eu vou jogar uma gota Vou medir Vou jogar outra gota Vou medir Vamos ver como é que fica É... Daí Eu vou jogar um pouquinho de LACL Sal puro Cloreto de sódio puro Segundo o meu mestre Gabriel Nussiati Meio grama por litro Então, tem 5 litros Dá 2,5 gramas Pra dar aquela salgadinha Eu não sei nem se eu vou jogar 2,5 gramas Eu vou ver Pra gente dar aquela salgadinha E ficar com uma goze Que ela deveria ser Entendeu? E aí, fazer a mesma infusão de casca de tangerina Que nós fizemos da outra vez E ver o resultado Ok? Vamos pro processo Depois a gente volta Olha como é que tá transparente esse trem, bicho Olha como é que limpou É óbvio que vocês não vão conseguir ver Vou até tentando iluminar 4 4 de pH Então Tá alto ainda Pro Pro que a gente quer Então eu vou pegar essa criança aqui Meu ácido lático E vou despejar Uma gotinha Porque Eu não tenho a menor ideia Do efeito que vai dar Beleza? Vamos ver pra quanto desce o pH Fui Ó Eu joguei uma pipetada dessa aqui Eu não tô conseguindo ler Mas eu acho que é 1 ml 2 ml Sei lá Deixa eu ver certinho aqui não Vamos segurar Uma pipetadinha dessa aqui Que vem junto com o refratom Depois eu falo certinho pra vocês E Tá ali brigando entre 3.9 e 4 Então eu vou jogar mais uma pipetada Vamos ver o que que dá Ó Chegou em 3.9 Chegou em 3.9 Caralho Não consigo filmar Mas vocês estão acreditando em mim 3.9 E ó lá Pronto É É o auxílio da minha lanterna 3.9 Eu não sei se eu paro por aqui Ou se eu dou mais uma pipetada Não sei Vou Provar Sem crenca agora Ver como é que tá Porque é o seguinte cara Isso aqui não é o certo né O certo é você azedar Com lactobacilo Ou com malte Né Que Não dá Nada no sensorial né velho Aqui assim Sei lá Vamos ver Se eu morrer aqui Você já sabe que é por causa do ácido lá Acho que eu Tá mais azedinho Tô com medo de forçar a barra E ficar Interartificial Eu acho que eu vou parar por aqui Cara Pra não forçar a barra Eu vou parar por aqui Vou deixar aqui no 3.9 Não vou mexer não Vou jogar um pouquinho de sal agora Como tem 4 litros Então 0 miligrama ali 0 miligrama é fora né 0 miligrama é 2 gramas Vou jogar ali Vamos ver o que dá o salzinho E daqui a pouco a gente volta Até já Até já Ó Tanto eu como minha esposa provamos a amostra com os 2 gramas né De sal Achamos que nem aparece direito Então eu tô aqui diluindo mais um pouco Tô diluindo na própria cerveja mesmo Tô diluindo mais 2 gramas Entendeu? Então nós estamos dobrando Em vez de meio grama por litro Tô colocando aqui 1 grama por litro Vou diluir aqui E vou jogar lá dentro de novo E dar uma leve misturada ali Até ele homogeneizar E aí a gente tira outra provinha Se não ficar bom Nós vamos colocar de novo Mais 2 gramas E assim nós vamos chegar No nível que a gente quer É isso aí irmão E não é um empirismo No teste Que é Coríntia mano Que é Coríntia É um empirismo Bom Coloquei 6 gramas Tá? Uns 4 litros Deixei ali pra gelar Enquanto eu ia lá Preparar esse Belo ralado De casca de tangerina Que agora eu vou colocar No voal ali Dentro da geladeira Que eu deixei gelando ali Já já eu volto Pra mostrar pra vocês Deixa eu montar o acampamento Ó Tá lá dentro Vocês não vão ver Mas tá lá ó Uma mexidinha aqui Pra vocês verem A mexidinha lá Tá lá no fundo O ups Não toca aí Vou deixar aqui agora Uns 20 minutos Vou colocar o tempo aqui E venho tirar E carbonatar Agora são 8h40 9h eu venho aqui tirar Beleza? Fui Ó 20 minutinhos Vamos tirar aqui O nosso Galharon Isso aqui Vou dar só mais uma chacoalhada Aqui É pra não me arrepender Depois De deixar Só um pouquinho Galharon Hum Tá cheiroso hein Cara Tô dando mais uma chuchada Aí eu vou tirar E vou Carro E vou Carro E vou nadar Deixa eu desligar aqui Porque tá na hora de tirar Agora vamos Tampar essa criança Você lembra que eu tô sanitizando isso aqui Né? Quase dá Nossa Agora é o processo Enche Chacoalha Enche Chacoalha Beleza? Não vou fazer você perder Tempo com isso não Você já Assistiu demais Queridos Vamos provar hoje A goze Que Era pra ser uma goze Né? E aí a gente chamou de sour Mas não tinha sal Agora tem sal Pera porra da torneira Tá ruim Não abri a torneira O celular com o cano Ó Olha que espetáculo Eu vou te falar Ontem Eu tomei essa criança aqui Tá um tesão Tá um tesão Ó Hum A tangerina Sensacional Tô com preso Porque eu tô fazendo um churaco E a turma tá chegando Essa tangerina Ficou sensacional Cara Vocês não tem ideia Eu já tinha provado Por isso que eu não tô fazendo Tanto suspenso Bicho O salzinho Ficou Da hora Ficou muito bom Vou manter essa proporção Do sal aqui Quando eu vou usar Ficou muito bacana Meu É tipo você tomar Cudibu Sabe Lá no interior Já chama de Cudibu Aquele limãozinho com sal Eu Assim Na minha opinião O que faltou nela Azetar um pouquinho mais Vamos fazer isso Na próxima vez Deixar o lácteo Trabalhar mais E Tem um pouco mais de pegada Ela tá Muito leve Tá Levíssima Então assim É tipo tomar Ficar tomando aqui até amanhã Não acontecer nada Mas tá uma delícia Cara Tá um tesão Um aroma Cara Sensacional Bicho Curta aí Recomendo que vocês repitam a experiência Cara Tá demais Sour tangerina Tá top Tá paqueno Explodindo o cheiro de tangerina E simplesinho de fazer Simplesinho Curtiu? Curtiu Então eu vou desligar agora Porque eu vou conversar com o meu brother aqui E como é que nós fizemos Vocês vão ver lá no canal depois A cerveja dele Essa aqui é boa O Rodrigão aqui O que você tá tomando aí, Rodrigão? Nossa, sour tangerina Essa é do Assis Tá boa pra caralho Delícia É bacana, velho Sim Vem, eu tejo, eu tejo, eu tejo, eu tejo Eu vou falar aqui Vai, vai, vai